E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo o que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Ou seja, pra mim, o saldo é extremamente positivo dessa partida. E eu sinto que o São Paulo achou a tônica perfeita, que é time intenso, então time que parte pra cima, marca com intensidade, e torcida também fazendo apoio, né, tendo aquele apoio em 90 minutos, e isso fez diferença. E, inclusive, gosto muito da postura do São Paulino, que foi ao estádio, de gritar o nome um por um dos caras antes do jogo, apoiar o Jandrei, é o tipo de coisa que faz diferença no estádio. Acabou o jogo, você faz o que você quiser. Você xinga, você grita, você aplaude, aí a sua reação, você paga ingresso, faz o que quiser, e não é sendo fiscal de torcedor. Mas, assim, é colocar na balança, isso o Senni falou ontem, e eu tô bem de acordo. Ajuda você vaiar o cara durante o jogo? Pra mim, não. É, a torcida vaiou em muitos momentos, né? Eu senti o pessoal um pouco apreensivo quando a bola vinha pra eles, sabe? E aí fazia aquele, como é, aumentava o tom. Mas aí, e teve um momento, assim, de tipo, vaias. Assim, meio que curtas, mas teve um momento. O que acontece é, depois ele faz duas defesas, e aí a torcida começa a gritar o nome dele. Teve um momento bem emblemático, eu falei, acho que hoje é um bom dia. Teve um cruzamento, que a bola, acho que era o primeiro tempo ainda. Primeiro tempo, que ele tenta pegar e passa. Ele passa da bola e tal, e a torcida começa a vaiar na arquibancada óleo, amarela, norte, não sei o nome. A de trás do gol. Amarela. Amarela, né? Todo mundo sabe qual que é a amarela. E aí, começou uma vai ali e tal, e o Alan Franco, ele paga geral na torcida. Ele começa a fazer sinal, tipo, não, assim, fazendo x, mas tipo, apoia o cara, não sei o que, bate palma e tal. Aí uma outra parte começou a aplaudir. E vamos falar sobre Jandri, porque é o seguinte, a gente, de novo, parece aquele aviso do Ministério da Saúde adverte, né? Todas as vezes que a gente critica alguém aqui, é o profissional, não é o pessoal, tá? Então, assim, eu vejo algumas pessoas se excedendo muito em falar, sabe, xingar o cara, xingar o Jandri, vai no Instagram do cara. Isso é imbecilidade, isso é idiotismo, não tem que fazer isso, pra mim não tem que fazer. E assim, todas as críticas são ao profissional. Do lado profissional, eu, particularmente, concordo que o Jandri não tá bem, não deveria ser o goleiro do São Paulo, por isso que ele não é o goleiro. O goleiro é o Rafael, né? Ele é o reserva. Só que, eu não acho que ele é o pior goleiro que todo mundo tá cravando. Ele teve falhas, ele tá psicologicamente inseguro, quando você vê que a bola é recuada pra ele, ele tá tenso, ele se embanana ali todo e tal. E muito disso é por conta da questão psicológica, né? E o Rogério Senna falou ontem, né? Cara, se você começa a vaiar o goleiro do seu próprio time, é difícil que ele tenha confiança. E assim, todo mundo aqui teve críticas justas ao lado técnico do Jandri. Total. Não tá bem, todo mundo entende. Agora, não dá pra passar do ponto, né, Gabriel? Por exemplo, de ter gente que vai no Instagram do cara, isso aí não dá, né? Vai no Instagram do cara, vai no Instagram da mulher, do filho, pra mim isso é passar do ponto. Eu acho que, assim, do ponto de vista técnico, eu já falei tudo que eu tinha falado do Jandri. Acho que é um cara que, se eu fosse o técnico do São Paulo, com uma situação tendo um jovem no banco, 22 anos, só que poderia ajudar, o colocaria pra jogar. Dito isso, não sou técnico, Zubeldia manda e tem confiança no Jandri. A partir do ponto que ele entra em campo pelo São Paulo, está atuando, vaiar durante o jogo, pra mim não é o caminho. Pra mim não é um caminho que vai favorecer o time do São Paulo, pensando que é um goleiro que já tem as suas próprias limitações. E aí você tirar a confiança dele ainda mais, né? Até o Senna falou isso, e assim, não é como se você vaiasse um lateral, que embora é um cara importante pro jogo, é um cara que pode trocar. Você não vai trocar o goleiro no meio do jogo, né? Então, é um cara que vai jogar até o final, até o apito final. Eu sou mega contrário à Vaia durante o jogo, sempre falei isso aqui. Não mudo minha opinião sobre a situação do Jandri. Pra mim, ele não tem nível técnico pra estar nesse posto que ele está em certos jogos. Isso não é uma crítica ao ser humano de Jandri. É a parte profissional de Jandri, que eu acho que é um cara que tem as suas limitações e as apresenta, deixa evidenciada em muitos jogos. Dito isso, enquanto ele for goleiro do São Paulo, eu espero que ele seja um grande goleiro, que ele consiga fechar o gol, cale a boca de todo mundo e saia, é como foi ontem, né? Todos os jogos, ovacionado, aplaudido. Fez boas defesas ontem, foi importante que se mantenha assim. É cedo pra o bem ou pro mal, né? Então, assim, falar que agora ele voltou 100%, ele volta a ter nível pra mim, não é por aí. Mas eu acho que a Vaia durante o jogo atrapalha, sei lá. É, e assim, eu acho que a brincadeira cabe no futebol também. Faz parte. A gente tem as piadas, as brincadeiras que são feitas e tal. Isso, cara, faz parte. E tem jogador que nem lê, nem sabe, ou até concorda com as brincadeiras. Mas o ruim é quando a coisa extrapola. E aí, como o Chacon já falou outras vezes, e eu achei importante trazer esse tema, o Chacon tinha perguntado, até acho que foi na entrevista do Belmonte, sobre a psicóloga do São Paulo, a Anaí, que saiu... Foi o Gabriel. Foi o Gabriel. O Gabriel que perguntou. Foi o Gabriel. Que a Anaí saiu do São Paulo, né? Aceitou uma outra oferta e desde então o São Paulo não teve outra psicóloga, né? Eu discordo da opinião do Belmonte, que acha que uma psicóloga não tem que estar no dia a dia, eu acho que tem que estar assim, porque esse tipo de situação do Jandrei, eu acho que tem muito a ver com isso. E a gente teve um exemplo recente, né, Chacon, que foi o caso do Alisson. Sim. Tem muita gente que leva ao extremo assim, vou fazer os dois lados, né? Tem gente que fala assim, ah, o cara é rico, o cara ganha muito e tal, você não pode mais xingar ninguém, criticar ninguém, não pode vaiar. Não é isso. Vaiar você pode, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema, o problema é seu. Não é isso. O problema é quando a coisa extrapola. Por exemplo, o Juan, que saiu agora um pouco do holofote... É, trocou o holofote, só jogou em cima do Jandrei. Saiu dele e foi pro Jandrei. Tudo que o Juan fizesse, como acho que o Sinho falou hoje, pô, tá frio, mas também o Jandrei, né? Ah, morreu um panda lá na China. Pô, mas a culpa é do Jandrei. O Jandrei é frio. Então eu acho que assim, quando vai pra esse ponto, aí já a coisa não tem mais noção, né? Eu acho que assim, são dois pontos, né? Falando sobre o Jandrei, continuo mantendo a minha opinião, e eu acho que isso não é um desrespeito quando você fala assim. As pessoas têm opiniões. Ponto. Os torcedores, jornalistas e tudo mais. O que eu não posso é vir, pelo menos na minha visão, xingar o Jandrei, por exemplo. Nossa, o Jandrei é... E começa a proferir, as piores palavras do mundo, o torcedor e qualquer jornalista, que também é torcedor, não existe jornalista que não tem torcida, que trabalhe com o futebol. Se ele tá trabalhando com o futebol, é porque ele foi motivado por conta disso, por conta de ser torcedor de algum time, ter crescido com essa paixão, enfim. Aí pode ser de time A, B, C, D. Não existe jornalista 100% em parcial. Não existe. Ponto. Ponto. Se você acha, estão te enganando. Ponto. Dito isso, o lado torcedor do jornalista, fora da câmera, pode proferir as piores palavras do mundo, assim, pra extravasar, assim como o torcedor faz. Entendeu? Faz parte. Nas câmeras, ele não pode sair xingando. Ponto. E não é o que... A gente não faz isso aqui. Nunca fez. Acredito que não fará. O que dá pra falar, e é o que eu continuo mantendo de uma forma respeitosa é, Jandrei, não tem nível para o futebol do São Paulo. A altura. A altura do que o São Paulo pede. A demanda, não. Talvez na Série A tenha. Mas não no São Paulo. É simples. E tá tudo certo. Porque senão a gente vai ficar numa hipocrisia do caramba, de falar, não, porque esse jogador é bom, todo mundo vai ser bom, todo mundo vai ter nível, todo mundo isso, senão não tem crítica. E a crítica é o espaço pra melhora. É que nem o Galopo, por exemplo, que tem uma galera que... Não, mas você não pode falar do Galopo. Pode. Pode falar. Até não sei se é a mesma coisa, mas assim, eu acredito que há espaço pra melhora quando você faz a crítica. Porque quando você faz a crítica e fala assim, pô, o Jandrei não tem nível pro São Paulo, por exemplo, a ideia é, poxa, poderiam procurar alguém pra substituir ele. Não agora, não tô falando pra agora, num geral pra... E não é só o Jandrei que não tem nível no São Paulo. Tem outros jogadores. E tá tudo certo. E se o jogador olha isso, o cara que a gente tá criticando, e fala assim, ah, eu não acho que você tenha nível pra comentar. Tá bom, tanto faz. A opinião dele não importa. Se a minha, a minha opinião importa pra ele, ok, aí não é um problema meu. Mas aí, são dois pontos. Esse, que o Jandrei não tem. E o segundo, é que também, e não sei se com os jogadores, porque aí, é cada um, mas num geral, o Brasil ainda tem muito preconceito com a parte da psicologia. Tem muito preconceito. Eles acham que é coisa de maluco. Quem vai no psicólogo é maluco. Não é isso. Então, às vezes, poderia ter alguém trabalhando com o Jandrei, não sei nem se tem. Talvez tenha, mas externo ao São Paulo. Talvez tenha. Trabalhando essa parte psicológica com o Jandrei. Eu acho muito importante. Sim. Mas também, você nunca vai poder forçar alguém a isso. Claro. Você tem que deixar aquela pessoa, ou convencê-la, ou deixar ela se sentir necessitada de ir buscar um psicólogo. Mas eu acho importante todo o clube ter um psicólogo. Não no dia a dia, não é o psicólogo ficar na beira do gramado. Não é isso. Tem essa linha dele, lá. A disposição, e não só para os jogadores. Tipo, qualquer funcionário. Eles trabalham com a opinião dos outros, que às vezes é uma opinião ruim. E às vezes o cara do departamento médico, quando vem uma crítica ao departamento médico, pô, começa a desempenhar mal o próprio trabalho por conta da... Tem isso. É questão mental. Então o próprio cara do departamento poderia ser atendido. Enfim, tem muito espaço para melhoria. Mas assim, críticas, mais uma vez, são sempre destinadas ao desempenho. Ponto final. Só isso. Exato. Que não se misture, que as pessoas não entendam que é igual aqui. Às vezes o chat esculhamba, gente. Ah, porque você, isso e aquilo. Quando é questão de... Ah, não gosto de você sendo apresentando. Beleza, tudo bem. Ah, eu acho que você podia fazer melhor. Ou então, pô, você não manja nada desse assunto. Tudo bem, não tem problema. Agora, quando alguém chega assim, ah, porque a sua mãe. Aí não. Aí, até porque vai responder em outra área. Mas então é isso. A gente aqui no Arquibancada, tem pessoas, assim, tem várias pessoas. Você vê que só apresentando tem umas 10 ou 12 aqui. Tem várias diferentes. Cada um tem seu pensamento. Cada um tem sua forma de pensar. Né? Se fosse todo mundo pensar igual e representar o canal, o Arquibancada, a Tricolor, aí não precisava ter 10 ou 12 pessoas. Teria uma. Né? Então, cada um tem aqui a liberdade de expressar suas opiniões, pensamentos e tudo. Desde que, claro, com respeito e sem faltar com a educação a ninguém. Da mesma forma, que quem manda pra gente críticas e tudo, a gente entende, a gente responde, a gente troca ideia e tal. E é a mesma coisa de jogador. Quando alguém já chega indo pra um outro lado, aí a gente corta o assunto que perde a razão. Sim. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Federal Clube com a melhor equipe de comentaristas.